Só a gente tá aqui. Pode abrir a câmera. Oi, meninas! Oi, Ilda! Meninas, essa é a cigana que eu falei pra vocês. Minha mãe faz parte de um grupo que ela também participa. Ilda, eu preciso da sua ajuda. Liga! Eu fui usada por um homem. Ele me prometeu um monte de coisa. Só que ele tava mentindo. Nunca posso te ajudar. Eu queria descobrir alguma coisa dele pra usar contra ele. Eu sei que ele esconde algo. Lara, para com isso. Você nunca foi tão má, sim. Engano seu. Todo mundo tem um pouco de maldade no coração. Tem gente que faz o mal em NPC. Eu só quero justiça. Será que você pode me ajudar? Posso. Mas isso tem um preço. A gente paga o quanto você quiser. Não, eu não tô falando de dinheiro. A vida que cobra depois. Cobra com o quê? Feche os olhos. Salve esse povo da boa-feira. Salve os ciganos das estradas e glorie. Revelem-me os mais estranhos segredos. Por mais assustador que seja todo o seu menino. Vamos lá. Oi. Não é ele que esconde ela, João. Como assim? Fala. Por que vocês me ligaram? Pessoal, eu decidi tomar uma atitude. Que atitude? Não dá pra ficar enrolando. Ou a gente resolve isso, ou tudo vai piorar. E como você quer resolver? Tô ligando pro nosso professor. Não, não, não. Espera. Oi, pessoal. Vocês me ligaram? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não. Estou até mentindo. Aconteceu sim. Na nossa última aula, a gente tava falando sobre o nosso ponto fraco. Lembra? No meio da aula, você saiu pra atender uma ligação. Só que a gente acabou ouvindo a conversa. Mas como? Eu mutei o microfone. A gente escutou você falando. O que foi feito já tá feito. E você também disse que ia se livrar de alguma coisa. Professor, sobre o que você tava falando? Peraí. O que vocês tão pensando? E no dia seguinte, a gente tava fazendo uma festa online. Conversando sobre isso. De repente, um anônimo entrou e ameaçou a gente. Falando que sabia do nosso ponto fraco. Foi o tema da nossa última aula. Só a gente sabia. Você gravou aquela aula, mas deletaram ela também. A gente achou tudo muito estranho. É muita informação ao mesmo tempo. Calma que vou explicar. Então explica. Eu tava conversando com o professor sobre um projeto que ia fazer na escola. Um projeto pra vocês. Sério? A gente acabou comprando o material errado. E eu não queria que ninguém de eleição descobrisse porque eu ia levar a maior bronca. Eu tava responsável por tudo. Então eu combinei o que ia me livrar do material. E a gente ia trabalhar em dobro. Então foi só isso? Foi. Eu tô cheio de trabalho aqui. Eu tô... Cortando com estilete. Tô pintando maquetes. Mas, professor, na nossa última aula, tinha uma pessoa desconhecida assistindo. Um tal de user XYZ. Quem era? Era eu. Tava testando um outro aparelho meu. Vocês estão achando que eu tô escolhendo algo de vocês? Alguma de vocês três que esconde um segredo. Como assim? Vocês têm a foto desse homem? Eu preciso ver o rosto dele. Tenho. Vou compartilhar com vocês. O que foi, Pamela? Então é com ele que você tava se encontrando, Lara? Era. Por quê? Alô, Ronaldo? Preciso falar com você. Agora eu não posso. Tô dando aula. Você falou que eu podia te chamar quando eu precisasse de ajuda. Eu fiz aquilo. Por quê? Eu falei pra você não se meter com essas pessoas. Eu tava precisando de dinheiro. Mas agora a polícia tá envolvida. Eu não queria ter roubado. Você nunca fez isso. Você contou pra alguém? Ninguém. Vem pra minhas amigas. Me ajuda. Agora eu não posso. Fica calma. Até amanhã de noite eu resolvo tudo isso. Ninguém vai descobrir. Eu não quero ir presa. Qual foi a ideia? Você prometeu me ajudar. Eu sei o que eu tô fazendo. O que foi feito já tá feito. E não adianta ficar me ligando pra me cobrar. Você não confia em mim? Então deixa que eu me livro de o que você fez. Eu só te peço uma coisa. Não conte nada a ninguém. Seja a pessoa mais dócil do mundo. Você precisa ser a última suspeita de tudo isso. Preciso desligar. Professor, você não tá mentindo pra gente? Lógico que não. Por que eu faria isso? Viu? Foi uma grande confusão. Eu falei pra não envolver mais ninguém. Desculpa, professor. A gente já tava pensando pior. É, foi uma noite. Desculpa. Tudo bem. Mas se vocês tiverem dúvida, perguntem. Perguntar não ofende. E essa história podia ter acabado de uma forma muito pior. Eu vou ter que desligar agora. Até amanhã na aula. Eu vou dormir. Essa história já me cansou. Mas peraí. E aquela ameaça falando que sabia do nosso contato? Verdade. Era ele também? Ele entrou de novo. Quem é você? Fala logo. Tudo medroso. Eu deveria ter gravado pra zoar com a cara deles depois. Responde, Pamela. Você conhece ele? Eu? Não, me confundi. Achei que foi seu amigo, mas é outra pessoa. Hilda, quem tá escondendo esse segredo? Só a própria pessoa pode revelar. Minha filha, este homem que você quer tanto justiça, na verdade é apenas um homem inocente. Mas diz o que ele fez comigo. Eu te chamei aqui pra isso. Minha filha, você deveria se preocupar com as pessoas à sua volta. A vida leva e traz pessoas. Mas a gente só enxerga o que a gente quer ver, né? Deus salve sua luz. O que ela quis dizer? Esquece isso. Você ouviu o que ela falou. Ele é só um homem inocente. Deixa ele em paz. Chegou a visita aqui em casa. Lara, quer um conselho? Esquece esse homem. Você é linda, inteligente. Vai ficar sofrendo por causa dele? Tchau, Lara. Tchau, Pamela. Amanhã a gente se fala mais. Pamela. Tem mais alguma coisa que você quer me contar? Não, amiga. Juro que eu não tenho. Você sabe que eu sempre te conto tudo. Tá. Eu vou confiar em você. Pode confiar. Tá tudo bem? Tá sim. Você contou pra alguém? Não, eu sei. Também não. E o que a gente faz agora? Continua vivendo o normal. Ninguém pode saber de nada. A partir de agora, esse é o nosso segredo. É o nosso ponto fraco. Não, eu sei. Não. Não, eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Tá tudo bem. Obrigado.